Com o IFC agora temos os Play Styles Plus, que são características que fazem muita diferença dentro do jogo, ali no gramado. Mas pra quem não tá ligado aí no que é Play Style Plus, eu vou falar um pouquinho aqui. Por exemplo, o Haaland tem um Play Style Plus de Acrobat, tá? E isso traz algumas melhoras pra ele dentro do jogo. Outros jogadores têm outros Play Styles Plus, como por exemplo, o Vini Jr., se eu não me engano, tem malvadeza, que deixa ele muito habilidoso, muito rápido. Enfim, os grandes jogadores craques têm esse Play Styles Plus. Os Play Styles normal, sem ser Plus, ainda existem, como por exemplo aqui vocês estão vendo do Halo, ele tem cabeçada forte e arrancada. Mas o que interessa mesmo são os Play Styles Plus, eles aparecem um ícone em cima do jogador quando a gente tá jogando e faz uma diferença muito grande, como eu falei. Inclusive, dentro do modo carreira, você consegue ver onde estão essas características. Você vem em Central de Elenco, Desenvolvimento, eu tô aqui com o Haalandinho, e se liga, lá embaixo, ó, Estilos de Jogo, aparece ali dois Play Styles, que não são Plus, e o que tá douradinho é o Play Style Plus. Inclusive, tem aqui na aba Qualidades, mostrando direitinho eles, ó, testada firme, pé de vento, e o que importa mesmo é o Acrobata. E eu pensei comigo, vamos fazer um teste, vamos ver realmente se esses Play Styles Plus fazem muita diferença. A gente vai simular duas temporadas. Uma temporada, o Haaland padrão, assim como a Donniei fez. E a segunda temporada, a gente vai adicionar todos os Play Styles Plus possíveis no Haaland. Seja de goleiro, jogador de linha, zagueiro, atacante, qualquer coisa, ele vai ter todos. Vai começar a simulação, mas eu vou avisar aqui pra vocês que o City tá participando de todas as competições, né? Campeonato Inglês, Champions League, as Copas da Liga Inglesa, e até o torneio de pré-temporada que eu vou pular. Deixa eu dar um recado aqui do nosso patrocinador, mas lembrando, hein, o que eu vou mostrar pra vocês aqui é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você deve pular essa parte aqui. A Blaze tá com um novo jogo chamado Coin Flip, e aqui é o seguinte, você tem que escolher a sua moeda, se é dourada ou prateada. E também tem ali, ó, você bota a quantidade de moedas, e o mínimo de ouro ou prata deve aparecer nessas moedas. É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, eu tava jogando aqui, mano, e ganhei algumas vezes, perdi outras vezes. E isso é importante, lembre-se, o foco disso aqui é entretenimento, você vai ganhar, mas você também vai perder, tá? Não pense que você só vai ganhar e vai ficar rico, vai mudar de vida, não existe isso. O foco disso aqui é só entretenimento, e muita consciência, muita consciência mesmo. Bom, eu tô aqui com 7.917, vamos tentar ganhar uma junta agora. Vou botar aqui 2.000, vamos virar. Boa! Virou pra 6, a gente termina com 11.917, eu vou ficar por aqui. Lembre-se, você pode depositar via Pixie, se você usar o cupom LOOK, você ganha um bônus de boas-vindas, tá? Até mil reais e também 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. A plataforma também tem suporte 24 horas durante 7 dias na semana, então qualquer problema que você estiver com eles, vai na plataforma, beleza? Não esquece de usar o cupom LOOK. Chegamos no final da primeira temporada, e olha só, o City ficou em quinto na Premier League, e em primeiro lugar ficou o Liverpool com 85 pontos. Então, não teve título na Premier League, mas não importa, a gente tá focado mais no desempenho do Haaland. Foi campeão aqui da FA Community Shield em cima do Arsenal, perdeu a Emirates Cup pro Arsenal, olha só, eles fizeram uma troca aqui, né? Na Carabao Cup, o Liverpool foi campeão em cima do Arsenal, o FA Super Cup e o City levou 3x0 em cima do Sevilla. E na Champions League, eles chegaram até a final, mas o Real Madrid acabou conquistando mais uma orelhuda. Mano, o Real Madrid é embaçado no Champions League, né? Mas interessante que o City chegou na final. E bom, o Haaland saiu de 91 pra 93 de overall, tá? Então ele teve uma evolução aí muito boa. E ele fez 28 gols na temporada, ficou atrás do... Mano, o De Bruyne fez 36 gols na temporada. Que que é isso, mano? Que que é isso bizarro? 28, então, o Haaland e 11 assistências. Ele foi bem, ele não foi mal não. Na vida real, ele é melhor do que isso aqui, porque o cara marca gol pra caramba, tá? Não que ele tenha ido mal aqui, mas aqui na vida real ele é absurdo. Mas eu tô chocado com o De Bruyne, que foi o artilheiro e também o cara que deu mais assistência no time. O Haaland ficou em segundo lugar nas duas coisas. Então ele teve uma temporada boa. A artilharia aqui, ó, na Premier League quem foi o artilheiro foi o Salah com 31 gols. Caramba, tá tentando bater o próprio recorde. O De Bruyne ficou ali em segundo. Na assistência, o De Bruyne foi o cara que foi em primeiro lugar e o Haaland também empatado com oito. E na Champions League, o Haaland foi o artilheiro com 10 gols junto com o Politano e José Lu. José Lu ficou em primeiro lugar, mas o Haaland ali, mano, com 10 golzinhos dá pra contar também a primeira posição pra ele. E na assistência foi o Kivara do Napoli. Bom, ele fez tudo isso na primeira temporada só com o Playstyle Plus de acrobata. Agora a gente vai adicionar o máximo possível. E no passe de mágica, Haaland tem 34 Playstyles Plus. Eu botei todos possíveis até os Playstyles Plus de goleiro. Só que aqui tem um problema no FIFA. No FIFA não, né? No IFC. Mano, mas já era um problema no FIFA. A gente não consegue ver todas as características, tá? Mostra que tem 34, mas não tem a opção de eu ir pra baixo. Então ele corta ali, ó. Depois do passe guiado, passe longo, tic-tac, a gente não consegue descer, né? Mano, era só botar um negocinho pra descer com um botãozinho aqui, ó, que a gente ia ver todos os Playstyle Plus. Mas isso é um erro aí do jogo, né? Mas também, né? Qual jogador vai ter 34 características? Enfim, poderia ter, né? Poderia ter pra gente ver tudo direitinho. Mas ele tá equipado com todas possíveis. Inclusive, se a gente vem aqui no menu geral, olha ali, mano. Tudo ali, ó. Tem um monte ali, cara. Mas não cabe as 34 ali também. E agora resta saber se o Haaland, com todos os Playstyle Plus, vai fazer diferença. Vai ser melhor do que ele foi na primeira temporada. Vamos ficar de olho no Debruninho de novo, mano. Que ele foi um monstruoso também na primeira temporada. Estamos aqui simulando a segunda temporada, mas enquanto isso, já deixa o seu likezão e se inscreva no canal, tá? Ajuda muito. Chegamos no último jogo aqui da temporada para o City. De cara já olha que o time não chegou na final da Champions, porque não tem nada aqui, né? No calendário, em julho, em junho de 2025. Mas já dá pra ter uma noção como tá a Premier League. Faltou uma partida e o time pode ser campeão. Tá com um ponto à frente do United, que é o segundo colocado. Na Emirates Cup, vai rolar a final entre Arsenal e Chelsea. Na Carabao Cup, nossa, o Middlesbrough ganhou do United, que isso? Na UEFA Super Cup, deu o Real Madrid em cima do Benfica. E na Champions League, vai rolar a final ainda, que vai ser entre Napoli e Liverpool. Vamos ver onde o City saiu. O City... Cadê o City? Cadê o City? Cadê o City do Haaland? Ah, é verdade. O City ficou fora da classificação da Champions League. O time não foi campeão, né? Quem ganhou foi o Real Madrid. O City foi pra UEFA Europa League. E... E... Cadê o City? O City foi até as oitavas e finais da UEFA Europa League e acabou sendo eliminado pra Juventus. Olha que doideira. Agregado de 3x2. Na fase de grupo, ficou em primeiro, pelo menos. Aí foi pra rodada preliminar. Aqui são os times que vêm da Champions, né? E aí, nas oitavas, o time acabou sendo eliminado pra Juventus. Já a final vai ser entre Juventus e Vila Real. Que doideira. Vamos fazer o seguinte, vamos testar o Haaland com todos os PlayStyle Plus na partida. A gente vai controlar. Eu vou jogar com vocês agora e vamos ver como é que vai ser aqui. É, rapaziada. Vamos testar aí o seguinte. O gráfico tá bem mais abaixo do que o normal porque eu tô gravando meu PC, mano. Eu tenho que comprar um PC novo. Tá? Meu PC já não tá mais aguentando as paradas. Eu tive que deixar dessa forma assim pra conseguir gravar pra vocês. Mas vamos testar o Haaland com todos os PlayStyle Plus. É isso que a gente quer. Que isso? Mas o Chelsea já tá vindo aqui nervoso, hein? Dale. Escapou. Que isso, mano? Deixar os caras para no gol. Mano, eu não consigo encostar na bola. Ederson pegou. Escanteio. Ah, não. Tomamos um golzinho. Tudo bem, né? O negócio é testar o Haaland. Mas dói tomar um golzinho assim e pior, né? O City vai perder o título, mano. Bora. Corre lá, corre lá. Bola pra ele, hein? Já tocou bem. Kovacic tem... Nossa, Kovacic, hein? Bateu fraco. Boa. Lá vai ele. Uh! Usei o PlayStyle Plus ali. Vocês viram, né? Do power shot. Mano, acionou em cima dele o ícone e foi um foguete. Sem chance. Pombo sem asas. Apareceu até ali agora. 110 km. Que chutaço. Boa. Olha o Haaland. Ganhou. Vai na força. Segura. Cara, olha o Chelsea fechadinho, mano. Que doideira. Escapou bem, hein? Vai levando, cara. Ele tá brabo, hein? Brabíssimo. Kovacic. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ai, perdeu. Afasta a bola. Joga a sério. Olha o Roden entregando o ouro. Boa. Boa bola. Haaland. Bravo. Bravo. Faz mais um. 2 a 1. Ele apareceu. Se posicionou bem, mano. A bola era pro outro jogador. Não sei se foi o Foden que apareceu na frente ou fez o passe. Mas, enfim. Tinha outro jogador ali. E o Haaland apareceu e fez o gol. Já vai o Haaland. Vamos ver se ele consegue chegar. Quase. Olha o Haaland. Rapaz, mano. Já dominou. Já botou na frente. E aí, fazer mais um. Chelsea vindo de novo, mano. Mudric corre demais, velho. Na nossa série de modo carreira jogador, ele não faz isso, não. Ó. Acionou já o playstyle plus da tabela. Ah, tá impedido. Bola pegou lá, hein. Tá impedido. Tá impedido. A nota lá que é dele. Gol do Diogo Jota. Ó o Chelsea chegando. Ó o Chelsea chegando. Nossa. Tomamos um gol de cabeça pro Sterling. Pode fechar o time. Bora, Bernardo Silva. Cruzamento pro Haaland. Caramba. Rapaz, do céu. Vamos tomar virada, será? Boa. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Uh. Hat-trick. Brabíssimo. Hat-trick. É dele. Se o City vai sendo campeão, é por causa dele. Caramba, o Chelsea vem de novo, mano. Chato demais de jogar. Nossa. Ah, me quebra, né, mano. Me quebra, assim. Jogadinha curta aí. Vamos ver o que os caras vão fazer. Tomamos. Quase. Descantei. Tira daí, Bernardo. Gavardiol. Apareceu bem aqui, mano. O problema é que não é o Haaland aqui, ó. É o Foden. Nossa, o Enzo passou roubando. Jackson. Jackson. Você não é o Jackson que eu conheço. Na nossa outra série, você é péssimo. Ah, a gente vai tomar um gol. Vai acabar, juiz. Acaba, 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 acaba. O juiz não acabou. Deu um carrinho criminoso ali. O juiz deu o escanteio ainda pra eles. Cara, é afastar isso aqui pra confirmar o título do City. Olha isso. Ederson, sai daí, cara. Acabou-se. Meu Deus. A intenção do vídeo nem é ser campeão, né? É testar o Haaland e deu pra ver que ele tá muito bom, mano. Melhor do que ele já é. Então, os Play Styles Plus fazem total diferença, de fato, dentro do campo. Quanto mais, o cara fica mais apelão. Rapaz, se a gente não vencesse, não ia dar, tá? Porque o United venceu o jogo deles. Então, a gente conseguiu dar esse título pro City nessa temporada, que foi abaixo. Mas vamos ao que interessa. Como foi o Haalandinho nessa temporada? Bom, primeiro ele chegou a 94 de overall. Acho que é o máximo dele aqui no modo carreira, tá? E olhando os números, ele foi melhor, mas não tão melhor assim, né? Ele teve 49 jogos e fez 31 gols. E teve 5 assistências. Ele teve menos assistência e mais gols. Foi uma decepção, hein? Eu esperava mais. Então, assim, o Play Styles Plus, todos eles adicionaram no jogador. E, claro, simulando, não fez tanta diferença assim. Ele fez 28 gols na Premier League, 2 gols na UEFA Europa League e 1 gol na Emirates Cup. O De Bruyne, que tinha metido um caminhão de gol, foi muito mal nessa temporada também. Quer dizer, mal. Tem bons números aqui, mas que temporada passada ele foi bizarro, mano. 11 gols e 15 assistências. Bernardo Silva, nessa temporada, foi melhor com 23 gols e 10 assistências. Bom, e temos o nosso veredito final. Faz diferença todos os Play Styles Plus de um jogador? Acho que faz, só que faz mais diferença quando você controla. Deixando na mão da CPU, a gente viu que não fez tanta diferença assim. Eu pensava que ele ia meter uns 50 gols aí, porque ele tem muito Play Styles Plus. Mas a gente viu, porque ele fez mais gols, mas nem foi tanto mais. Ele tinha feito 28, se não me engano, na temporada passada. Ele fez 31 agora, nessa segunda temporada, só que ele tava pelão. Criamos um jogador absurdo, um monstro, mas ele não entregou muita coisa. Comenta aí se vocês querem mais vídeo desafios. Se vocês têm alguma ideia maluca, pode comentar que eu faço pra vocês. Tamo junto e fui!